Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou estar fazendo uma encomenda de um porta-suco. Então vou estar mostrando para vocês como eu estou fazendo essa peça, vou estar usando uma decupagem, vou estar usando estêncil e também vou estar ensinando como fazer um sombreado. Bom, essa aqui é uma peça, é um porta-suco. Como eu falei, é uma encomenda que estou fazendo, mas eu quis mostrar para vocês. Ela tem uma dobradiça que é colocada aqui atrás, eu já desmontei, tá? Ela é colocada aqui. Vem o vidro e vem também a divisória de dentro. Então eu já dei uma adiantada na peça e eu deixei essa parte para a gente mostrar. Se eu me desce o seu pincel, como já ensinei em outros vídeos, eu estou usando aqui a tinta Saara. Isolei também aqui, ó, com a fita crepe. Verifica se todos os cantinhos já pegou a tinta, tá? Ó, tá sequinho. Agora nós vamos tirar essa fita crepe. Essa tinta que eu dei, essa marronzinha aqui, eu estou usando caputino, tá? Essa aqui. Então eu fiz toda a peça dentro e fora com caputino. Agora com a tinta marrom, nós vamos fazer o sombreado, ó, igual eu já fiz aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Então nós vamos estar usando o pincel chanfrado. Então o que que a gente faz? A gente vai molhar o pincel, molha o pincel na água, tira o excesso dele, ó, da água. Com a ponta do pincel, a ponta maior do pincel, a gente vai colocar aqui na tinta marrom. Tá? E faz isso, ó. Na bandejinha. A tinta só na ponta, tá? Aqui, nessa parte de baixo, tá umedecido pincel. Agora seca essa parte pra depois fazer essa. Porque se eu fizer com ela molhada, vai tirar a tinta daqui. Então eu vou fazer esse outro lado pra depois eu fazer aqui embaixo. Já sequei. Então agora eu vou estar usando esse extenso aqui de arabesco. Coloquei aqui no pratinho a tinta de camussa queimado. Pega o pincelzinho do ar, suja na tinta, tira todo o excesso, tira, limpa ele. Aqui eu tô segurando, né, com a mão, mas você pode também pôr uma fita crepe aqui, aqui em cima pra tá segurando o extenso. Fiz o extenso em toda a volta, fiz o sombreamento em todo o meu porta-suco. Só na frente que eu só fiz o sombreamento, porque eu não vou fazer o extenso. E aqui na tampa eu vou fazer uma decupagem. Então já posicionei meu guardanapo, eu vou fazer isso. E vou dobrar e vou passar a cola pra decupagem. Vamos colocar o plastiquinho e vamos limitar. Você sente essa foto. Agora tira devagar pra não... Já sequei a peça nos batidinhos. Coloquei também a dobradiça que eu tinha falado, ó, tá? Que abre o porta-suco. A gente vai encaixar aqui dentro, ó, o vidro. Nessa plaquinha eu costumo passar vela, que é a divisória que vai dentro da caixinha, do porta-suco. Pra facilitar a encaixar aqui dentro, ó. Então a gente vem... Dentro desse porta-suco eu coloquei, eu já passei já o verniz à base de água, que é esse aqui, ó, dentro à base de água. Fora, como é uma peça que vai ficar na cozinha, eu prefiro estar passando o verniz geral. E temos também o verniz spray, tá? Que você pode estar usando na sua peça. Espero que vocês tenham gostado. E o verniz você usa o que você achar melhor, tá bom? E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Então, se gostaram, se inscreva no canal, dá um joinha, compartilha esse vídeo e deixe o seu comentário aqui. Se inscreva no canal. Porta-suco, fake 4. Que que você quer que eu falo? Pra que outras pessoas também possam ver esse vídeo e assim... Vai lá! Enche de joinha! Tchau! 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 Tchau!